Música Pequeno município da Baixada Cuiabana com pouco mais de 30 mil habitantes, Poconé ainda conserva áreas de cidade rural e pacata. Ainda assim, existe criminalidade e para conter o avanço da violência na cidade, uma cadeia pública foi construída. Inicialmente construída para abrigar apenas presos provisórios, ela acaba absorvendo parte da população carcerária do sistema penitenciário do Estado. Aqui são 60 presos atualmente, metade deles, pelo menos, já réus condenados. E para ver o que precisa melhorar na cadeia pública de Poconé, o GMF, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário da Justiça Estadual, coordenado pelo desembargador Orlando Perri, visitou o local. O magistrado conversou com os presos, com os agentes prisionais, com a juíza e o promotor de justiça da comarca, ouviu sugestões e discutiu melhorias necessárias, principalmente sobre trabalho e estudo dentro da unidade. Verificamos que todos eles gostariam de trabalhar e estudar. Então, é preciso que o Estado propicie trabalho e educação para ele. Então, é o que eles desejam e é o que é necessário a ressocialização dele. A gente quer melhorar a cadeia, a gente quer colocar, implantar lugares para escola, cursos. A gente quer montar uma marcenaria nesse lado aqui, uma fábrica de blocos naquele outro lado ali. Então, tipo assim, todo mundo trabalhando, todo mundo remina sua pena e sendo útil para a sociedade. Por um discutido ações de educação, hoje, ali nós temos 20 vagas e temos 61 recuperandos. Então, a ideia é, na sala de aula que foi montada, que não existia anteriormente, contar com duas turmas, umas de 20 num período e outras mais 20 no outro período. Uma frente de trabalho em tramuro, com uma fábrica de artefatos de concreto, para vender aqui para a região, não só para a cidade. E aí, uma marcenaria que também está em negociação de doação para a própria unidade. A cadeia tem passado por várias melhoras. A gente conseguiu implantar o banho de sol para o seguro, limpamos o pátio recentemente, construímos a unidade de saúde com o enfermeiro, ano que vem começam as aulas. É um momento que a gente tem para mostrar tanto o trabalho desenvolvido como pedir auxílio.